Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta da novela Senhora do Destino, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Isabel chega no restaurante, o Edgar fica super feliz, leva Isabel para a Dega para conversar e diz aqui a gente fica mais à vontade. E a Isabel diz que eu tenho para falar com você não vai demorar muito. Isabel está séria. E o Edgar diz, então antes me escuta, vai Isabel, por favor, eu sei que eu meti os pés pelas mãos, eu sei que eu não me pus no seu lugar, que eu não medi as consequências dos meus atos, mas entenda, tudo o que eu fiz foi por amor a você, por amor. Me perdoe Isabel. Isabel diz, o que você está me pedindo é muito difícil, eu fui enganada por todo mundo, por você, por todos, pela minha família de criação, minha família de verdade, eu me senti amada, cercada, protegida, de uma hora para a outra e na minha própria mãe eu posso mais confiar. Isabel chora e diz, aí eu te pergunto, Edgar, eu fiquei pensando como tudo teria sido mais fácil se você tivesse confiado em mim. E o Edgar diz, por favor, Isabel, você tinha que ter traído todos eles e ficado do meu lado. Você tinha que ter me contado tudo antes para eu ter ficado sabendo por você, entendeu? Para poder pensar no que fazer com você do meu lado, me ajudando, me apoiando, me ajudando a decidir. Mas não, Edgar, você entregou a minha vida nas mãos dos outros. E não é isso que eu espero de um namorado e nem de um marido. Acabou, Edgar, e não tem a menor chance de eu voltar para você. Isabel sai, Edgar, e se desespera, chora muito, Isabel, também chora. Enquanto isso, Josivaldo chega em frente à casa da do Carme e fica olhando. Enquanto isso, dentro da casa da do Carme, o Venâncio pergunta para a Leonora se ela estava com a Jennifer. Por isso que se atrasou tanto. Leonora diz que sim e que vai passar a noite com a Jennifer. Nisso, Sebastião. Diz quem podia imaginar, né, Leonora? Que a lindalva estava ali trabalhando com o viriato, tão pertinho, Leandro, diz a Isabel, tio. A gente tem que acostumar a chamar ela pelo seu nome novo, né, Isabel. E o Reginaldo diz, alguém viu a minha mãe? E a Janice diz, ela foi para a sala íntima. Ô, Sebastião, vai ver o que a tua irmã tem, hein? E o Sebastião vai falar com a do Carmo. Enquanto isso, Viviane, Reginaldo, Bruno e Bianca saem da casa do Carmo. Bruno e Bianca pedem pra ir no shopping. Reginaldo deixa e Reginaldo e Viviane ficam se beijando em frente à casa do Carmo. Nisso, Josivaldo se aproxima e diz que precisa falar com Reginaldo. E o Reginaldo diz, olha ali, achei que tinha tomado vergonha na cara e tinha sumido de vez. E o Josivaldo diz, como é que é? Olha como você fala comigo, rapaz, você é meu filho, me respeita. E o Reginaldo dá risada e diz, respeito, desde quando que traço e merece respeito, Viviane? E a Viviane diz, olha só a pose do seu Josi, hein, rei? Você tá sisse, né, seu Josi? Se sentindo. E o Josivaldo diz, escuta aqui, o Reginaldo aponta o dedo na cara e diz, escuta aqui você. Você fez lambança demais, tá achando quem? Que vai chegar aqui e se achando o máximo, tá muito enganado, perdeu seu tempo. Tá bom? De tipo como você, eu quero distância. Não espero nada de alguém que pra mim não passa de um pano de chão. Josivaldo diz, pô, não fala assim comigo, você sempre foi meu filho favorito. Me escuta, vai. E o Reginaldo diz, então, desembucha. E o Josivaldo diz, aqui não, vamos conversar lá na sua casa. Enquanto isso, o Giovanni está no escritório pensativo. Flaviano chega e diz, ó, meu genro, eu sei que a gente vive brigando, mas eu quero que você saiba que, mesmo brigando com você, eu gosto de você, quero o seu bem. E quero saber o que está acontecendo. Por que você está tão triste? E o Giovanni diz, bom, eu quis dar um passo, agora não sei se eu dei um passo em falso, né? Eu tomei uma decisão, assim, seríssima. E a Flaviana diz, conte-me tudo, não me esconda nada. Enquanto a Daniela está pensando. Giovanni conta pra Flaviana que pediu a Daniela em casamento. E a Flaviana fica chocada e diz, como você fez uma bobagem dessas? E o Giovanni diz, bobagem por quê? Por acaso a ninfa bebê não merece? Ou por acaso, só porque eu sou viúvo da sua filha, eu não posso me casar de novo? E a Flaviana diz, claro que você deve casar, eu gosto de você, Giovanni. Mas você tem que casar com a mulher da sua vida. Maria do Carmo. E o Giovanni diz, essa senhora aí que a senhora falou, essa não é mais nada, deixou de sê-la algumas horas. E a Flaviana diz, ha, 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 bom, tô entendendo, ah, bom. Então, por causa de um arranca-rabo entre vocês dois, você se aproximou da Daniela, né? Se aproveitou e pediu a Daniela em casamento pra usar a Daniela e fazer ciúmes na do Carmo. É ou não é? E o Giovanni diz, não, senhora, absolutamente, eu fui muito sincero com a ninfa bebê. Afinal de contas, a gente se dá bem e eu resolvi oficializar minha união. Só isso. Flaviana diz, pra quê? Pra ser infeliz o resto da sua vida? Pensa, daqui uns anos, como vai ser, não, não, meses, não, dias, dias, Giovanni, hã? Quando você se der conta que enfiou os pés pelas mães, como você gosta de dizer, hã? E aí, hã? Você vai fazer o quê? Vai dispensar a Daniela? Hã? Depois de ter casado com ela, não é melhor evitar esse desastre, hã? E o Giovanni diz, sabe que a senhora falando assim, eu me dormi por conta que... Do problema que eu me... Meterme, hã? E a Flaviana diz, acorda, Giovanni, acorda. Giovanni diz, mas veja que idiotice eu fui fazer. Eu pedi a mão da ninfa bebê e me enfiei numa cenuca de bico. Nossa senhora, estou-me sinceramente arrependido. Estou arrasada, isso, hã? Sou só arrependimento. Mas é muito pior, porque pela primeira vez na minha vida, eu não sei que atitude tomar para ser de ser rascada. E a Flaviana diz, calma, meu genro, fica tranquilo. Porque, felizmente, essa super sogra já sabe o que fazer. Enquanto isso, o Reginaldo, o Josivaldo e o Viviane chegam na casa do Reginaldo e o Josivaldo pede para falar a sós com o Reginaldo. E a Viviane fica atrás da porta ouvindo tudo. O Josivaldo faz aquele draminha, porque o Reginaldo chama ele de pano de chão. E o Reginaldo chega de ceninha e fala logo, vai desembochar. E o Josivaldo diz, é que eu sou uma coisa nenhuma e preciso de uma forcinha sua para que eu consiga arrumar essa lambança que eu arrumei, né? Com a do carmo, entendeu? Isso que eu quero dizer, só você pode me colocar no mapa de novo, depois que eu fui escorraçado pelos meus filhos. E o Reginaldo diz, se você quiser o perdão dos seus filhos, vá à luta aqui comigo, você não vai conseguir a nada. O que que é, hein, Josivaldo? O que que é? Jogou água para fora da bacia, se meteu de pato a ganso, achando que ia se dar bem sozinho. Vai se danar, pô. Se vira. E o Josivaldo diz, é, se os meus filhos me acham um traste, né? Imagina que os seus filhos vão achar de você quando souberem que você viu a mãe deles morrer. Que você estava no motel com aquela ali, enquanto a mãe deles caía lá de cima. E o Reginaldo diz, como você sabe disso? E o Josivaldo diz, eu ouvi uma conversa tua e do Sebastião e descobri tudo. É, eu sei de tudo e vou contar para os teus filhos agora. Eu quero ver o que eles vão achar de você. E o Reginaldo diz, você está querendo me chantagear? E o Josivaldo diz, sim. E o Reginaldo diz, olha aqui, ó. Você não é nada para mim. Eu acabo com você. E o Josivaldo diz, acaba nada. Nada. Você não teria coragem de acabar com teu próprio pai e sentir remorso para o resto da vida. Tá bom? E o que eu quero é muito pouco. E o Reginaldo diz, o que você quer, hein? O quê? E o Josivaldo diz, apenas frequentar a sua casa, frequentar aqui, conviver com os meus netos. Apenas isso. Eu vou me mudar para o cantinho lá que eu aluguei, mas eu quero vir visitar você de vez em quando. E o Reginaldo diz, tá bom, tá bom. Tá bom. E o Josivaldo diz, eu não falo nada para os meus netinhos. Josivaldo sai. E o Reginaldo olha para a Viviane e diz, ouviu atrás da porta, né? E a Viviane diz, sim. Ouvi tudo. E o Reginaldo diz, o que você achou, hein? Eu fiz a escolha melhor, né? Porque ou era acabar com meu pai ou deixar ele frequentar nossa casa. E a Viviane diz, escolheu a mais perigosa, meu rei. Ela é mais fácil acabar com ele. E o Reginaldo diz, o que é isso, Viviane? Eu sei um monstro se fizesse isso com meu próprio pai. Não, não, não. E a Viviane diz, é, você está pensando isso agora. Mas quando ele começar a te chantagear e pedir cada vez mais, aí você sabe que essa Viviane Peron estará aqui, ó, para acabar com o seu papaizinho. E aí você não vai pensar duas vezes antes de acabar com ele. E o Reginaldo para de falar sim, senão você vai acabar me convencendo a acabar com meu pai. No escritório do Giovanni, o Giovanni está lá falando sozinho, treinando, como ele quer falar com a do Carmo e diz, olha aqui, ó, eu estou com você atravessada aqui, ó, Maria do Carmo, sua, sua, Maria do Carmo, você é uma. E o Leandro chega e diz, o senhor está falando da minha mãe. E o Giovanni diz, não, não, estou falando de uma senhora que tem um nome parecido. E o Leandro diz, ah, tá, porque eu achei o tom estranho ao falar da minha mãe, mas só gostaria que o senhor assinasse esses documentos. E o Giovanni diz, já que você se referiu àquela pessoa, como está a sua mãe, hein? Enquanto isso, o do Carmo está conversando com o Sebastião. Do Carmo está pensativa, Sebastião está pensando no quê, minha irmã? E a do Carmo diz, no dia que eu cheguei aqui, você se lembra? Sebastião diz, como se fosse ontem, nunca vou me esquecer de você olhando, descampada e falando para a gente montar uma tendinha e vender material de construção. Do Carmo dá risada e diz, é verdade, meu irmão. E você entrou com dinheiro e eu entrei com o trabalho. Sebastião diz, naquele dia você disse que ia trabalhar de sol a sol, queria Reginaldo, Leandro, Viriato e Plínio e não ia desistir de encontrar a linda alva até ter ela de volta em seus braços. Do Carmo diz, é. Mas isso ainda não consegui, Sebastião diz, ah, mas vai. Eu nunca conheci alguém tão determinada como você, do Carmo. Olha a sua vida, é uma vida de lutas e vitórias. Do Carmo diz, mas é verdade, eu nunca desisti, né? Sebastião diz, minha irmã, a distância maior você já percorreu, encontrou a linda alva, agora ter a menina nos braços é só uma questão de tempo. Do Carmo diz, você acha, meu irmão? E o Sebastião diz, Maria do Carmo, não se deixe enganar pelas aparências. A sua filha pode estar se sentindo responsável pela outra, mas você é a mãe que amou e a procurou por ela a vida toda. A outra roubou, foi a vida dela. Do Carmo diz, mas é verdade, se ao menos eu pudesse saber o que Isabel está pensando, entende? O que ela vai fazer? Enquanto isso, a Nazarete está lá no quarto surtando, dizendo, volta, Isabel, volta. Enquanto Cláudia está na sala, pensando na conversa que ela teve com Alberto sobre a morte do pai dela, nisso Isabel chega e a Cláudia diz, que bom que você chegou, minha irmã. Eu estava preocupada com você, você saiu da baixada de meio dia e não tinha chegado em casa. Cláudia abraça Isabel e Isabel empurra a Cláudia. E a Cláudia diz, o que foi? E a Isabel diz, a gente precisa conversar, Isabel está séria, olhando para a Cláudia com raiva. Cláudia diz, vamos na cozinha preparar uma sopinha para você, você não deve ter comido nada. Nisso, o Nazarete chega correndo e diz, Isabel, minha filha, você voltou, fiquei com medo que você tivesse me abandonado para sempre. Vamos conversar lá em cima, a Isabel diz, primeiro eu vou falar com a Cláudia. E a Isabel diz, o que? E a Cláudia diz, ela quer falar comigo primeiro, Nazarete. E a Isabel diz, sobe e me espera no quarto. E a Isabel diz, Isabel, você vai dar ouvidos, é essa pitibu fêmea, é isso? E a Isabel diz, sobe e me espera no quarto, mãe. E a Isabel diz, mãe, você me chamou de mãe. E a Cláudia diz, apenas força do hábito. E a Isabel diz, a pitibu fêmea, é insuportável. E a Isabel diz, chega, não quero mais ouvir as bacharias entre vocês duas. Vai já para o quarto, mãe, agora. E eu vou conversar com a Cláudia primeiro. Enquanto isso, na casa da Ducarmo, todos se despedem. Sebastião, Janice vão embora. E nisso, a Yara chega. E a Ducarmo pergunta como foi o trabalho. E a Yara diz que foi muito bom. E ela vai pegar o dado no colo e o Plínio não deixa. E a Ducarmo diz, mas vão já os três. Para o quarto cuidar do meu netinho, agora. Toca o telefone, Ducarmo atende, é o Diriceu. Diceu diz, eu estava preocupado com você. Como você está aí? E a Ducarmo diz, eu estou péssima, Diriceu. Estou confusa em relação aos sentimentos da Isabel. Sabe, você é sincera com você. Eu estou é decepcionada com a Isabel. Como ela pode ter coragem de pedir para eu esquecer o que aquela infeliz fez comigo. E o Diriceu diz, calma, Isabel é mais uma vítima da Nazaré. Ela deve estar confusa. E a Ducarmo diz, mas eu não seria eu se fosse proteger aquela cadela. Diriceu diz, eu acho que você está precisando de alguém que te escute, te console e te coleque no colo. E a Ducarmo diz, estou mesmo, mas eu só permito que uma pessoa faça isso. Diriceu diz, você quer que eu passe a noite aí? Ducarmo diz, é claro, é o que eu mais quero na vida. Ducarmo desliga o telefone, chama a Cícera e diz que vai descansar e não quer ser incomodada por ninguém, a não ser pelo Diriceu, que vai dormir ali com ela, pela Isabel se ligar ou pelo advogado dela, que está vendo um jeito de meter a cadela da Nazaré na cadeia. Enquanto isso, a Nazaré está surtando no quarto e diz, aquela pitibu fêmea, diz, é, chamou de mãe, porque é força do hábito, mas ela me chamou de mãe duas vezes. Mesmo descobrindo que eu não sou a verdadeira mãe dela, ela me considera a mãe dela. Mas o que será que elas tanto conversam? ouvir a conversa da Isabel e da Cláudia. Enquanto isso, a Isabel está super séria, bem grossa com a Cláudia e diz, eu só quero saber de uma coisa, Cláudia, por que você foi procurar o Diriceu, hein? E a Cláudia diz, porque ele era um cara íntegro, e eu sabia que ele era amigo da sua família verdadeira. Isabel diz, então você é minha família falsa. E a Cláudia diz, o que você teria feito no meu lugar? Isabel diz, não sei. E a Cláudia diz, então você reconhece que era uma situação difícil. E a Isabel diz, certamente eu não iria bater na porta de um desconhecido. E a Nazaré está ouvindo tudo. E a Cláudia diz, eu tinha que falar com o Diriceu. Até então, eu só tinha uma suspeita fortíssima, entende? Foi só na casa do Diriceu que eu tive certeza que você era lindalva. E a Isabel diz, por que você não contou para mim, hein? E a Cláudia diz, porque o Diriceu e a do Carmo achamos que seria melhor você descobrir aos poucos. E a Isabel diz, dane-se, você é minha irmã, eu tinha obrigação de ser sincera comigo. Todos erraram feio, mas eu reconheço que foi tentando acertar você não. E a Cláudia diz, como é que é? A Isabel diz, é isso mesmo. Em nenhum momento você agiu por amor, você só agiu por vingança. E a Cláudia diz, você está pirando. E a Isabel diz, você conseguiu tudo que queria se vingar da gente. E a Cláudia diz, vingar não, fazer justiça. E a Isabel diz, você sempre sentiu inveja. Você quis tirar tudo de mim e acabar com a minha vida. E a Cláudia diz, você está falando como a Nazaré, Isabel. E a Isabel diz, você não sossegou enquanto não conseguiu. E a Cláudia diz, sabe por que eu não te contei? Porque você não ia acreditar em mim. E a Isabel diz, bem que a mamãe sempre me alertou. E a Cláudia diz, ela não é a tua mãe, a do Carmo é a tua mãe. Acorda! Eu sei que é terrível, mas sua vida até hoje foi uma mentira. Verdade é essa? E a Isabel diz, você está comemorando por dentro, né? Você não é mais a vítima. Não sei como eu demorei tanto tempo para enxergar quem você é. Enquanto isso, a Nazaré está rindo demais ouvindo a briga das duas. E a Cláudia diz, eu não vou ficar aqui ouvindo isso, não. E a Isabel diz, você sempre quis tudo que era meu, até os meus namorados. Você era louca pelo Alberto, foi só ele desencarnar e você foi pegar o Leandro, né? E justo no dia que ele se declarou para mim. E agora, olha, eu fiquei feliz porque eu achei que ele podia adoçar um pouco o seu coração. Mas só que eu estou vendo que não, não era só o Leandro que você queria. Era a família toda. E a Cláudia diz, não fala mais nada. A Isabel diz, você se deu muito bem com essa história. Desmascarou a minha mãe, fez justiça, ganhou um namorado, a família toda dele, emprego, com o Dirceu de Castro. E a Cláudia diz, você que se deu bem, Isabel. Você está saindo dessa história toda com uma família, coisa que eu não tenho. Você está saindo disso tudo com uma mãe que te venera, quatro irmãos e até um pai que não vale nada, mas ao menos está vivo. Isabel diz, é uma disputa para ver quem tem mais. E a Cláudia diz, eu estou saindo sozinha dessa história. A única pessoa que eu tinha no mundo era você, que não é minha irmã. Isabel diz, a gente não é mais irmã mesmo, Cláudia. E agora eu vejo que nunca foi. Cláudia chora. Sai da cozinha, a Nazaré está lá num canto gargalhando. Cláudia sai, a Nazaré fica gritando, vai embora, insuportável. Sai dessa casa, sua petibu fêmea. Se eu soubesse que Isabel ia expulsar ela de casa, quando soubesse a verdade, eu mesma tinha contado. Nazaré corre na cozinha dando risada, encontra Isabel desmaiada. Nazaré se desespera. Isabel acorda do desmaio. E nisso, a Cláudia está chorando. Na rua, o Alberto se aproxima, abraça a Cláudia e diz, eu estou do teu lado. E só fale o que você quiser. Enquanto Sheila e seu Jaques ficam curiosos para saber o que está acontecendo. Maria Eduarda ajuda a Gisela a escolher um presente para o Leonardo. Enquanto Rita e Constantino estão conversando, e a Rita diz que tem medo que o cigano volte a qualquer momento. E o Constantino diz que acha que o cigano não vai mais voltar com medo de ser preso de novo. Enquanto na academia, Shaulinha avisa que vai levar a pensão para a filha dele conversar com a Daiane. Enquanto isso, Giovanni está pensativo, Flaviane está conversando com a Daniele. E diz, não é que o meu gerro me falou isso. Eu acho que ele te pediu em casamento só para causar ciúmes para a do Carmen. Você tem que pensar muito se você vai querer casar com ele ou não. Ele gosta de você, mas você tem que pensar muito se vai querer casar ou não. Daniele chora e pensa no Venâncio. Enquanto Nazaré leva Isabel no colo até a cama, desdescansa, filhotinha. Vou preparar uma coisinha para você comer. E Isabel fica lá sem falar nada. Enquanto Edgar chora, Viriato vai conversar com Edgar. E Edgar diz que Isabel terminou tudo com ele. E que disse que não tem volta. Que nunca mais vai voltar a namorar com ele. Viriato diz para Edgar dar um tempo para Isabel. Porque ela ama ele, é isso que importa. E que a do Carmo tem esperanças que a Isabel cai em si. E descubra quem verdadeiramente é a Nazaré. E volte para Edgar. E aceite ela como mãe. Edgar diz que ela pode até aceitar a do Carmo como mãe. Mas nunca vai querer voltar a namorar comigo. E o Viriato diz claro que sim, ela te ama. Enquanto o barão está organizando os exames que a Laura vai fazer no dia seguinte. Ele liga para o Sebastião e diz que cedinha para o Sebastião levar eles para o laboratório. Nisso, Laura chega. Enquanto isso, Yara e Plínio estão lá cuidando do nenenzinho. E a Angélica fica de longe olhando. E a do Carmo fica espiando na porta. E a Angélica diz, é Plínio, paparica demais essa criança. Do Carmo chama a Angélica no quarto. E diz, eu sei que está sendo difícil para você. A Angélica diz, é eu quero ver com o Plínio. Mas é ela que fica lá o tempo todo com ele cuidando da criança. E a do Carmo diz, é fácil de reverter isso para você, minha querida. É só engravidar. A Angélica agradece. A do Carmo vai no quarto. Diz para Yara cuidar do neném. E beija o Plínio. Na casa do Barão, o Barão está arrumando os exames. E a Laura diz que acabou de lanchar. E o Barão diz, mas tem um exame que tem que ficar em jejum, minha querida. E a Laura diz, é você que vai fazer. Enquanto isso, diz, se eu chego na casa da do Carmo, é do Carmo. Eu não vi a hora de você chegar. Eu tenho tanta coisa para te falar. Tanta coisa está martelando na minha cabeça. E eu disse, eu te esqueça tudo. Agora eu vou cuidar de você. Enquanto isso, a Nazaré leva uma sopinha para a Isabel no quarto. A sopa que a Cláudia fez, né? E diz, pode comer. Meu filhotinho, eu experimentei antes. Não está envenenada. E a Isabel diz, eu não quero. Agora a conversa é entre nós duas. E esse foi o capítulo do dia, gente. Muita coisa acontecendo. E você, o que está achando da reação da Isabel? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E esse foi o capítulo do dia. E aí E aí E aí E aí Obrigado.